Ok, a última parte é trocar os límites. Isto é um movimento que tem como seis anos. Efectivamente, vamos pensar em todo o processo que temos falado hoje. Vamos pensar no processo. Quando eu consigo a ideia, antes de escrever, a ideia é minha. Eu tenho certos direitos a essa ideia. Começo a escrever, tenho um manuscrito aqui do lado. É minha. E, finalmente, a revista aceita meu trabalho e eu firmo para transferir os direitos para a revista. Já perdi meus direitos, sim? Mas, todo esse tempo antes, esse trabalho era meu. E sendo meu, eu posso fazer muitas coisas com isso. Por exemplo, posso dar permiso a alguém a dispor uma cópia. Tem que falar uma coisa. Transferir direitos é uma coisa legal. Um permiso, uma licença, é coisa informal. Vamos dar um exemplo. Tenho minha casa lá em Kansas. E se Danilo vai ir a visitar a Universidade de Kansas, eu posso dizer, se você precisa de um lugar onde ficar, você pode usar minha casa. Isso é um permiso, um licença. Ele não tem direito de vender minha casa, só tem meu permiso verbal de usar. Se ele quer comprar minha casa, vamos ter que ir com advogados. Vamos assinar 30 diferentes papéis. Assim é como você transfere os direitos de autores. Mas essa licença, a coisa informal, eu posso fazer em qualquer ponto. Então, gente de Harvard começou a explorar soluções. Bom, a gente de toda a nação começou a explorar soluções. Harvard, todos os professores de artes liberais, de ciências básicas, acordaram que eles iam dar uma licença de servir uma cópia do seu trabalho desde concepção e dizer, quando eu já tenho um manuscrito, eu já dei um permiso à minha instituição a dispor essa cópia. Uma coisa é um truco. Então, Harvard passou sua política, Stanford, Cigar e MIT. os três universidades privadas. Quarto lugar era a Universidade de Kansas. Era uma luta aberta. Era uma briga de anos. Mas éramos a primeira universidade pública no país que passou uma política assim. Agora somos quarenta e sete universidades que temos algum tipo de política destes estilos. Então, a que chega é que Kansas, minha universidade, já tem esse permiso meu. Então, eu tenho que evitar transferir os diretos completamente. Então, em vez de firmar assim, transferou completamente, tenho que pôr isto de subject to attach addendum, e logo vai isto. Isto é informação básica, o título, ou a revista, nome, meu nome e o editorial. E isto é importante. E tudo o que eles falaram no transfer agreement, isso que estávamos leyendo faz pouquinho, tudo isso é sujeito a uma licença que eu di antes a minha obra de vestibular. É dizer, eu posso transferir os direitos de autor para vocês, mas é sujeito a um acordo que já tirem com a minha instituição. E, baixo isto, eles podem dispor o artigo no repositório. E, para para molestar, o editorial vai dar ao autor dentro de duas semanas sem cobrar uma cópia para dispor. Essa se obriga. E, vamos dar crédito para eles, vamos agradecer a eles, e vamos ligar ao seu sítio de internet. e eu firmo. E, se eles não contestam, então, é igual a que se eles firmam. Ok? É dizer, o mundo acadêmico está começando a dizer, vamos vamos enfatizar que nós somos os donos do material intelectual. Ok? Ainda, o editorial pode dizer que não. Não podemos debatir. Mas, pelo menos, vão vendo vão vendo o problema. para vocês que não têm acordo institucional. Vejam o que podem fazer. Esse Copyright Transfer Agreement que a revista manda para você é um contrato. Um contrato pode editar. por exemplo, a gente publicou um livro em Princeton no ano passado e o propósito de vir aqui quatro meses é escrever outro livro sobre mapeo de doenças. Firmei contrato com um editorial para o segundo livro e aparece uma cláusula que diz e o autor compromete a dar primeira opção para seu seguinte livro a este editorial. É de ser vou publicar com Johns Hopkins Press porque é bom para saúde. Bem, mas a próxima vez que eu escrevo um livro eles têm primeira opção de publicar o próximo livro. Então, eu fiz assim e mandei para eles aceitar. Então, vocês podem fazer isso. Neste caso é isso de American Society of Medical Medicine e esta última frase é ofensiva. É que não posso fazer nada com o meu trabalho. Então, vou simplesmente tirar isso e firmar junto. E vocês podem fazer isso com qualquer contrato que chegue a vocês. se o editorial volta com você e diz não, você tem três opções. Você pode firmar o original e dizer voltar o que você não gostou, você pode negociar, debatir com elas ou você pode retirar o artigo. era engraçado porque com duas amigas da biblioteca faz humano a gente escreveu uma coisa sobre Open Access, sobre o programa de Open Access em Kansas, parte de um simpósio de uma revista de Taylor e Francis. Eles tiveram prometido a gente que ia ser de Open Access, mas esqueceram a promessa e quando mandaram o transfer agreement mandaram uma coisa assim ofensiva. Então, nós ajustamos, eles brigaram, debatimos, negociamos com elas, que não. Que isso é a política de Taylor e Francis, não vamos debatir com você. Ok? Então, mandamos retirar o artigo e já com isso Taylor e Francis falaram ok, ok, esta vez. Mas, tem um ponto na carreira em que outra publicação não importa, importa o conceito. Vocês podem debatir se queiram, mas sempre tenham a opção de firmar. Mas, eu sugiro que leiam o contrato bem. E se tem frases que são ofensivas, pelo menos procura-se, pelo menos. ok, vamos resumir, acesso se é um problema para academia, as revistas de acesso aberto estão aumentando, mas ainda não o suficiente de abundantes para sustentar toda a nossa indústria, podemos selecionar revistas com base em sua política, instituições podem lutar para proteger os direitos dos seus estudantes, dos seus professores e vocês sozinhos como gente com direitos podem lutar. essas são as ligas, Sherpa Romeo dá para quase todas as revistas as políticas respeito ao acesso, WordNap é de instituições, se querem ver nosso repositório é esto de ScholarWorks e Harvard tem sua Office of Scholarly Communication que teve muitos recursos então esto é uma luta forte que começou na última década vai armar em guerra durante suas carreiras de vocês ok é de ser próximos 10 anos esses editoriais como Elcevir que estão ganhando bilhões de loucas só publicação em ciência está em 18 bilhões de dólares cada ano ok eles ganham que de cada artigo que vocês publicam que a gente publica ganham em ganância 5 a 7 mil dólares então é obvio que eles não querem debatir esto estão ganhando dinheiro em montones então por que vão colaborar com nós vocês acham que importa para eles a comunicação acadêmica não